Que na década de 90, eu não sei se virou milênio e eles mudaram com isso, mas a galera jogava com infiltração. Eu não entendi o que era, eu fui pesquisar o que era, infiltração, o cara está com um problema no joelho, sei lá onde, e o cara enfia um analgésico, alguma coisa para o cara jogar, o que você fala? Isso é normal? Isso acontece ainda? É praticável no esporte de alto desempenho? Não vai ferrar ele antes? Eu vou fazer uma comparação, hoje você colocar uma infiltração em um atleta para expor ele a uma partida, é a mesma coisa que você pintar uma parede rachada. É, boa comparação. Perfeito, vai ficar bonito, mas depois... Mas então, o pessoal faz isso ainda? Não, eu acredito que alguns clubes possam, não sei, mas os clubes de alto rendimento não vêm mais praticando isso. Profissional, profissional que se preocupa com atleta não faz isso. Até mesmo porque muito medicamento virou doping, né? Então, nas competições oficiais aí, se você, às vezes, usar um medicamento que não é permitido, o atleta vai ser punido, o clube vai ser penalizado, então, isso cada vez menos vem acontecendo aí no esporte. E outra curiosidade, você percebe... E outra curiosidade, você percebe... E outra curiosidade, você percebe...